Cambuquira, Minas Gerais. O município está localizado no sul de Minas Gerais. Faz parte do Circuito das Águas. Foi uma das primeiras cidades planejadas do estado de Minas Gerais, com ruas largas, calçadas amplas e arborização selecionada. A cidade é berço da melhor água do Brasil, segundo a avaliação feita por especialistas. A cidade está situada a 950 metros de altitude, com temperatura média anual de 19 graus. Cambuquira foi decretada município no dia 12 de maio de 1909. Cambuquira está localizada a aproximadamente 11 quilômetros da cidade de Lambari. Está a aproximadamente 340 quilômetros de distância de Belo Horizonte. Aproximadamente 260 quilômetros de distância de São Paulo. e aproximadamente 320 quilômetros de distância do Rio de Janeiro. Uma de suas principais atrações turísticas é o Parque das Águas, com seis fontes de águas mineral. Outro atrativo turístico é o Pico do Pirapao, a 1.300 metros de altitude. É um dos melhores pontos para a prática de voo livre. E aí Obrigado.